Nessa jornada, muitas vezes nos sentimos desanimados por causa de nossas distrações. Outro dia ouvi uma descrição maravilhosa de alguém que já estava meditando há algum tempo e que ainda continuava distraído. Esse alguém havia chegado à conclusão de que a melhor abordagem que poderia ter para suas distrações era apenas tratá-las como um velho senhor vendo seus netos brincarem. Uma imagem maravilhosa, pensei, uma espécie de compaixão, mas também um certo distanciamento. Deixá-los brincar, deixar os pensamentos, deixar as imagens e as fantasias correrem por aí, se é o que querem fazer, mas não entrar nelas nem tentar combatê-las. Ao contrário, permanecer fiel e consistente no trabalho do mantra. Em outras palavras, não julgar a própria meditação. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil 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 Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil